O maior congresso do Brasil, oitavo congresso Labaredas de Fogo, de oito a dez de outubro na Univale em Valadares. Informações pelo site labaredasdefogogv.com.br Fica comigo, adeus. Fica comigo, adeus. Sem ti não viverei. Fica comigo, adeus. Fica comigo, adeus. Ó Senhor. Fica comigo, adeus. Preciso de ti. Fica comigo, adeus. Sem ti não viverei. Eu quero estar pronto pra te servir, Senhor. Não de aparência, eu quero ser como Davi. Dá-me um coração, segundo Deus. Um coração puro e cheio da tua unção. Deixa Deus te ouvir. Em um mundo de goliás, eu quero andar como Davi. Meu Senhor, dá-me um coração, segundo Deus. Peça isso pra Deus aí, agora. Não me deixe sozinho. Fica comigo, adeus. Aleluia. Aleluia. Vida comigo, adeus. Eu preciso de ti. Vida comigo, adeus. Sem ti não viverei. Eu vou sem ti, meu Deus. Eu quero estar pronto pra te servir, Senhor. Não de aparência, eu quero ser como Davi. Vida-me um coração, segundo Deus. Levante a sua mão agora pra louvar ao Senhor. Diga pra Ele. Fica comigo, adeus. Aleluia. Fica comigo, adeus. Fica comigo, adeus. Posso rasgar um urso ao peio E matar o leão que vier me tragar Posso matar o gigante Se o Senhor comigo está Vem, fica conosco, adeus. Fica comigo, adeus. Arraba, cante, limião, garabaste. Fica comigo, adeus. Diga pra Ele, eu vi. Vida comigo, adeus. Sem ti não viverei Fica comigo, adeus. Fica comigo, adeus. Não abro mão da Tua presença Não abro mão, não abro mão, Senhor Fica comigo, adeus. Sente amor, Jesus E amor, Senhor Fica comigo, adeus. Fica comigo, adeus. Fica comigo, adeus.